Em relação a música, qual música você pede aí? Pode ser várias músicas. Aquela música que tá famosa aí, né, que a gente é do interior, aquela americana, vaqueira americana, pode ser ela. Isso é agradão vaqueiro, menino. Segura, 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 segura. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha cabeça, ela só queria posar, não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar. Ela dizia assim, ela dizia assim. DJ Tênis Mix, o estourado dos paredões. Ele dizia assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL